Abertura 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 Camisa no corpo Modelito novo, agora estou pronto Bom dia Falaram que não ia dar em nada essa porra Eu ouvi isso, não vai dar em nada isso daí, nada, nada, você nunca vai viver disso, nunca, falaram isso pra mim. Fala aí galera, mais um dia, bom, cheguei no shopping, quem tá acompanhando aí tá ligado que o movimento tá frenético, então será que eu vou conseguir achar esse tal desse long aí, porque a minha intenção era só vir comprar de repente uma camiseta, né, pra que tá sol, então de repente eu saí de casa já na correria, falei, botei uma camisa de manga, falei, cara, de repente eu vou rolar uma camiseta, mas o meu câmera já botou esse negócio na minha cabeça tal de long, deixa eu ver, né, porque cara, tem muitos anos que eu não ando nesse negócio, a última vez que eu andei eu caí, deu ruim, né, não que eu fui tentar andar eu caí, mas tipo, eu vim andando, tava dando uma pegada forte, e aí todo dia quando eu chegava da academia, na casa onde eu morava lá na ilha, no Rio de Janeiro, era uma ladeira, então eu vinha subindo, aí vinha remando lá de cima, meu irmão, e descia aquela ladeira todo dia, aquilo era minha terapia, nunca fui nada radical, tá, mas só o fato de subir ali naquele long e descer, porra, já era top, só que um dia eu bati num bueiro, meu irmão, aí eu vi a morte, sacou, e aí na época minha mãe era viva ainda, e aí foi onde eu conheci o poder do própolis na ferida, quem é das antigas sabe disso, não sei você que é mais novo, se tua avó já fez isso contigo, mas cara, própolis na ferida é sinistro, entendeu, e depois dali eu falei, cara, não quero mais saber disso não, porque se eu me machucar, como é que eu vou treinar a perna, mas é um negócio que eu me amarro, cara, então acho que eu vou dar um rolê aí, vou ver se eu acho esse negócio, será que eu compro? Não sei, vamos ver. E aí, bom? Beleza? Vou dar um alô na rapaziada aí, e aí, top? Vim só dar um alô mesmo, dar um rolê hoje, só um rolêzinho, de boa, não, foi ontem, é, onde eu vou dar uma caminhadinha, então já vi com esse aqui que é mais, né, tão cruz aí, ó, Esse é, esse é estilo, esse é maneiro, esse eu peguei ali, vou lhe dar um alô também, vou falar com a galera hoje aqui no shopping rapidinho, mas vou caçar esse long também, viu, fica ligado aí que não para por aqui não Bom, galera, tô na casa do long, mas também vou parar aqui, numa loja que eu curto, que é a Adidas, vou falar com o meu brother aqui, ontem ele me atendeu, vou dar um alô nele, só pra dar aquele oi, não sei se vou levar alguma coisa aqui não, porque eu quero comprar uma camiseta, de repente aqui tem o estilo que eu quero, pra gente fazer esse passeio aí lá na Paulista, mas antes eu tenho que achar esse long também, vamos ver o que eu consigo, né, mas antes deixa eu mostrar pra vocês aqui essa loja E aí, como vai, bom, rapaz, cara, hoje eu tô dando um rolé, tô fazendo um conteúdo aí pro meu canal, falei, vou apresentar o cara que é brother, que é parceiro, que sempre me atende muito bem, aqui na loja da Adidas, peguei esse aqui ontem, né, já tá aqui já, falei, não, hoje, ontem eu saí quase de Adidas daqui, né, já saí lacrado já É, geralmente eu, sempre quando eu venho aqui, eu compro com ele, então sempre fui muito bem recebido, tenho o maior carinho na loja mesmo e você que conhece São Caetano, dá uma passada aí, mano O bichão tá em casa, o seu negócio é top, aqui sempre tem as novidades de tão tudo aqui, tô, é isso, Big, valeu, Big, cara, tá procurando uma regatona Chegou essas aqui, ó Rapaz, alguém quer friboi? Que isso, brother? Tá muito colar, muito copota Se suar, esquece Só na tesoura Rapaz E aí, Big Vou ter que vlogueirizar contigo aqui Porque tá foda, viu É isso mesmo? E aí, curtiu? Maneira, né, não? E aí, é isso Bom, camisa no corpo, modelito novo, agora tô pronto Mas ainda tem essa missão ainda Vou achar esse tal desse long aí Vou ver se, o que que sai desse negócio aí Tem uma loja aqui que eu vou dar uma captada agora, vamos ver qual é Mas aí, ó E aí Chama na dorsal Errou, hein Caraca, não sei, é déficit Caraca, não sei, é déficit Tem tempo que eu não subo nesse negócio, hein Tem tempo que eu não subo num desse, viu Esse aqui é igual a esse, né Não, não vou arriscar isso agora Não posso Não, não posso agora, não Porque senão o povo vai errar de mim, cara É alto, mano Qual o mais seguro? Esse, o mais seguro More safe possible Não, então Porque a gente vai lá na Paulista agora Porque eu vou lá conhecer Esse daqui você vai encontrar um monte de gente, velho Rapaz, eu tô com... Agora eu tenho um desafio agora, viu Eu me proporcionei um desafio agora muito, muito Muito, muito, viu Não, porque assim Esse aqui é o meu canal, né Do YouTube, Jorlan Vieira E eu sou fisiculturista, cara Então a minha praia é outra Só que antes eu curtia dar um rolezinho Tipo pra dar uma desestressada, entendeu Só que aí depois que eu caí Eu falei, cara, não dá pra mim Porque se eu cair e não puder treinar perna Acabou a minha vida Né E aí eu falei, cara Vou abdicar disso daí Isso eu morava no Rio de Janeiro ainda Aí já fui pra Brasília Agora tô morando aqui em São Caetano Eu falei, cara E vi que tem esses Esses pontezinhos aqui, né Tem Paulista Tem lá o Ibirapuera Tem aqui na... Tem a Kennedy ali e tal Eu falei, cara Seria legal tentar Voltar um pouco, né Trazer aquilo de volta Porque relaxa, né, brother Eu não sou nem uma de pé Não sou nada disso Mas tipo É meio que libertador, né Tu sobe numa parada dessa É minha terapia 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 Não sou eu Que aí eu volto aqui Vou comprar o Long E vou andar Mas aí é com vocês Deixa aqui o comentário aqui embaixo Se vocês querem ver essa proeza Eu sei que quem não gosta de mim Quer me ver cair Eu sei disso Mas eu não vou dar esse gosto Porque aí eu vou pedir pro Rodolfo apagar Entendeu? Mas tamo junto Qual vai ser a próxima? Vou ou não vou? Tá contigo Fala aí, galera Partiu Partindo, né Na verdade, né Pra Paulista Mas eu falei Cara, tô precisando dar uma Uma recarregada, né Não só no físico Mas no carro também Então já parei aqui, ó No posto Do Você já conhece já Tá sempre comigo O Boris Foca Né Vou tomar um banho Vou jogar uma água Que eu já vou carregar ele também junto E enquanto isso Abasteça, querido Abasteça Aí você vai ver bastante coisa aqui Demorou, mas chegamos, né Porra Aqui é a Paulista, não é isso? É, exatamente Daqui pra lá você vai ver tudo Vai ver Masp Vai ver Praje da Fiesp Vai ver Pô, não é aqui que é o prédio da Antiga Não é aqui que é o prédio do Pânico Que tem o Pânico Prédio do Pânico Que tem a Dirce Porra, pode crer É aqui? Deve colar lá, né Mas é aqui Onde tem a merenda, né É É aqui, vamos achar ela Porque Eu vejo sempre eles falando esse negócio Sim E aqui acho que eu vim Sei lá Só passeio de carro, assim Nem eu dirigindo, nem nada Mas cara que mora aqui Não é todo mundo que vem aqui também Entendeu? São Paulo é foda Eu acho que, não sei, mas Pelo horário, não sei se abriu Mas acho que já abriu, né Às vezes já fechou, mas no outro pedaço Olha a diferença de São Paulo Porra, domingão Pleno domingão Comércio aberto Galeria Pode crer São Paulo é bom por causa disso Não, é difícil, né cara Tipo, eu viajo vários estados, né E assim O que que Sempre me prendeu muito no Rio E muito mais aqui Pra esse lado de cá Tudo bem que São Caetano Não é aqui, né Mas essa movimentação Essa questão de parece que nunca dorme É o que faz a coisa girar, né É uma sensação de nunca estar sozinho E isso é muito bom Saber que você precisar acordar Precisa de alguma coisa Você tem É Só de saber que tem É que olha o dinheiro na conta Que é uma coisa que eu sinto muito Quando eu vejo Por exemplo Quando eu vou mais pro interior Outros lugares assim Que são mais afastados de centro Tirando até São Paulo mesmo Que aí vamos supor Às vezes em nove horas da noite Oito horas da noite As coisas já estão fechadas Eu falo Caraca, brother Tipo, é difícil essa readaptação Sim Né É bem complicado isso Mas é legal pra conhecer Todo esse tipo de Não sei se eu posso dizer De cultura, né Por isso que às vezes O pessoal vem pra cá E deslumbra muito Sim E às vezes acaba fazendo besteira Também por causa disso Porque vê toda essa aceleração Vê todo esse movimento Cara, olha quanta gente, cara Gente pra caralho Tem uma falsa imagem, né Eu tô vindo aqui Pela primeira vez Nunca vim aqui Nunca andei aqui Primeira vez que eu tô andando Então, tipo Com certeza Também hoje Pode ser a primeira vez De muita gente que tá aqui Sim E também Com certeza É a rotina de muita gente Muita gente que tá aqui Pela primeira vez Às vezes mora em São Paulo Mas não vem aqui Sim Entendeu? Às vezes, sei lá Não tem tempo É muito louco Porque aqui a vida não para, né Aqui, geralmente Pelo que eu pude perceber O pessoal que vem pra trabalhar Por exemplo Trampo é trampo, mano Então não tem muito tempo Pra resenha Não É paulheira Tanto que quem vem pra zoar É pra zoar mesmo Não tem tempo pra trampar Vamos botar assim, né Sim É isso aí, valeu Bom, mas aquele negócio ali É conhecido Cara, Clube Homes É bem antigo Eu já vim em algumas festas aí De faculdade Formatura Baile da terceira idade Rola também, eu sei Já vim até festa de casamento De uma prima minha Então deve ser bem antigo Vou estudar Vamos depois dar uma olhada Na história dele Que deve ser bem legal Do lado tem um casarão Que eu também vou dar uma olhada Que é tipo Galera, acho que do café Barão do café Aquela coisa toda Vou dar uma olhada Pra não falar besteira Mas é bem histórico É bem histórico Acho que essa avenida toda aqui Eu não sei se Você vê que eu moro aqui Nasci aqui E não tenho o hábito de vir aqui Pra você ter uma ideia Já vi algumas vezes Acaba virando um Como eu posso dizer Um atrativo a mais É igual no Rio Porque às vezes assim Como é que eu entendo tudo isso É que nem eu no Rio Cara, pra eu ir no Corcovado Ir no Cristo Eu tive que ter Um pessoal de fora Que era um antigo patrocinador Que eu tinha Pra eu poder Ser guia dos caras Pra eu poder levar os caras Do Cristo Porque eu nunca tinha ido Na minha vida Então deve ser mais ou menos assim Geralmente a gente não tem Essa cultura De dar muita atenção Aonde a gente vive Isso A gente vai pra outro estado Conhece mais Do que o nosso próprio Quem deve vir pra cá Deve curtir isso aqui Na maior brisa E quem mora aqui na rua de trás Não valoriza É igual a piscina em casa É tipo isso A do seu amigo é mais legal A sua você nem entra É mais ou menos isso aí Então Que é o Casper Libero O prédio da Gazeta Esse miolo aqui A galera Já começa onde a galera Faz manifestação É... Porra Não sei se o final do ano É exatamente nesse ponto aqui Mas é tudo mais ou menos Por aqui Eu já Até trocando ideia Com a galera O pessoal falou Que geralmente O pessoal Se junta Uns amigos A galera Vem pra cá Troca ideia Vira à noite À noite Tem uma galera Vem comprar uma breja Tomar aqui Desenrolar um negócio É meio que também Um pontezinho Essa escada aqui Aqui cara Eu tô me familiarizando um pouco Não familiarizando Mas se lembrando muito Da Lapa do Rio Porque na Lapa É enorme também Não dorme E tem vários pontes Vários picozinhos À noite Tarde Tem de final de semana Dia de semana E aqui parece que é um É um lugar meio que Propício pra isso Sim Né É maneiro isso daí E tem muita coisa Ainda pra... Então mais que sobe Pô Pra que sobe Não tem ninguém a parar Você vai ver de tudo Cara Aqui vai ter debate O resto da vida Tem que ter aqui Na Casa Maruba? Não é o Deus do céu Não acredito Mas do Itál Você tá bem? Tô bem Da Lope, né? Da Lope? Não Da Max Da Max Então bem Aqui Que a gente tá Embaixo do Masp A galera geralmente Almoça Que é a galera Que trampa Almoça Fica ali Que é tipo Um mirantezinho Ali e tal Meio que um point Aqui Entendeu? Dorsal all day É Eu hein Ela tá É só o tá Como? Online Aqui né Aqui né Aqui é a casa do Aldeina Não aqui né Lá em São Caetano Tem também São Caetano não São Caetano tem essa aqui Não Tem lá em São Tandré Né Bora só levar tombo Deixa eu ver Boa semana já comprei tênis Viu? Porra Inclusive um tá aqui Tá do meu pé Só que eu não fui aqui não Foi lá na Adidas Lá do São Caetano O pessoal já viu Mais cedo O pessoal já viu aí já Só tá ligado O Big já é Já é Jordan O meu já é o de school Já é umas paradas mais assim Aqui Combina com a camisa do Aldeina Amarelo Aldeina É Não foi esse que você levou não Não foi esse aqui Ah tá Esse aqui tá quanto? Não é coisa É igual né Vareta né Mas tá bonitão né Esse vermelho tá legal E aí Boris Caraca Pique anos 80 Essa aí hein Fresh Prince of Bel Air Caraca Pode crer Tá ligado né Tá legal pra caralho Eu sou o de school né Ele gosta, ele gosta, ele gosta É, boat Porra, você tá maneiro também Eu acredito sem correndo Igual boat 50 cent Gostei, 50 50 cent 50 cent Isso aqui é tudo mentira O câmera tá pagando tudo Isso É, brasileiro tá gastando, viu Prazer, The Rock Esse bola de handball Já joguei hein Por aquilo que parece Porra, não jogo nem bola de gude Mas Já era Cara, você Você é fera demais Eu gosto muito do seu conteúdo Tó Dímido demais E aí Seja muito bem-vindo, viu Já já tomou um café aí Tomou um cafezinho aí Vamos Dá a volta Só vou comer um negócio Dá a volta Você tirou a voltinha comigo Claro Vou voltar aqui Beleza Falou Valeu 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 Vamos só comer uma paradinha aí Foda aí Grande Jorlande Jorlande Grande mestre Celo Que aí Falei Que eu vou voltar No nome de palavra Cara Pode botar coisa aqui Pode sim E aí Beleza meu parceiro Beleza joia Tranquilão Como é que tá Beleza Tranquilo Sejam bem-vindos Viu Que aí mestre Cafezinho Caputino Chocotino Caputino é bonito de ver Só que tem bastante chocolate Dá pra pôr um pouquinho menos Mas é uma delícia É quase um Danone Tá em cutting Não Pior que não Cara Eu tô proibido pelo médico Tá Estômago Não tá zero Tá meio baleado Trajudicado Tá mantendo cargo baixo? Tá mantendo cargo baixo? Não Tô tentando limpar Minha alimentação Entendeu? Ah tá E aí Por lá Deu uma forradinha Deu uma tranquilizada Meio triste né Cara Eu tava falando aqui Pra galera aqui Sobre você né Sobre o seu trabalho Que é Ah maneiro Foi bacana na internet Coloquei isso aí Deixa isso aqui Na mesa Deixa isso aqui Dá só uma colher só Aí Boris Deixa só uma colher né Dá duas conchas aí Pra mim Feijãozinho Dá concha de feijão aí Tá tia Vilma Vai o cafezinho então? Vai O que que tem mais aí? Eu acho que café Não sei se eu posso agora É É Café Tem o caputinão Que tem café junto Pra mim complica um pouco Mas não sei Tem o café Você é sorvete Não, não Vim conhecer só Essa aqui Eu nunca vi nesse shopping Aqui Primeira vez É cara Me persegue isso aqui Isso aqui é foda E tem um aqui Que Isso aqui é bonito Tem Não E eu tô Por que que eu fico chateado Porque agora lá em Vegas Eu vi alguns que tem aqui Tipo tava num preço assim Bom né Eu falei não Lá no Brasil eu compro Só que aí né Falei porra Perdi uma chance Mas O bom que eu pude comparar também Porque tipo Muito modelo que tem lá O pessoal falava Ah não tem no Brasil Tem sim Muita coisa tem sim É só saber Garimpar que tem Entendeu Então eu tava lá Eu pude Certificar esse negócio aí Claro que tem algumas roupas Que né Que nem eu tenho um conjunto Da Jordan especial Que eu ainda não vi aqui não Daqui a pouco De repente chega aqui Mas eu trouxe É top Depois eu lanço aí Pra vocês verem É aquele um que tem Num videozinho Dançando Muito louco Fazendo um Um creepy walkzinho lá Muito doido Mas tem muita peça maneira Por isso que eu já aparelei Pra tomar um café Eu falei cara Art walk é a minha casa Lá em São Caetano Então eu tenho que vir aqui Também pra conhecer Mas tipo mano Não é Cara É muito louco isso aqui viu Cara eu comprei ontem Esse aqui mano Pô foda Eu vou me bater Eu vou começar a me socar Em casa Sacou Tem 40 desse aqui Virou doença O branco acho que ia ficar Foda brother Ele é bom Tinha que ser o branco Não Eu curti Curti a pegada Só que tinha que ser o branco E olha que quando eu olhei No Insta Não sei onde é que foi Qual foi Esse aqui não é o que tem em parceira Com o Kanye West não né É parecido né Que eu vi alguns modelos assim Eu falei Olhando assim não me agradou muito Mas quando eu vi aquele ali Eu falei pô bicho Cara ele tem uma inspiração grande Eu curti É bem inspirado nele mesmo É tanto que o pessoal usa assim Essa parte dentro Pra ficar mais parecido Pra ficar mais ainda né Certeza Certeza Mas aqui deve ter Adidas né Não é zoeira Mentira Não tinha do tamanho Mas aqui deve ter Adidas né Ela não tinha do tamanho Sabia Alguma coisa tinha acontecido De força maior Sabia De ontem pra hoje Eu já vim comprar uns três De ontem pra hoje É coisa da sua cabeça E do seu pé Eu aceito o pé bicho Nunca vi cara Comprar tanto tênis mano Caraca moleque Esse é legal Esse eu tava junto Bom galera Mais um dia Fechando o shopping praticamente né Hoje cara O dia foi legal Paulista Conhecemos Eu conheci né O Boris veio me apresentar Algumas coisas aí Viu me apresentar Esse shopping aqui também Acabei sendo Enfeitiçado A gastar meu dinheiro Que eu não gosto de fazer isso Ele sabe disso É uma dificuldade incrível É isso Nossa Só que Não para por aqui não Porque tem treino Então Não desliga não Continua aí Tamo junto Fala galera Jolatina Parada Mais um dia E você pensou Que eu não ia ter treino né Vai ter mais do que um treino Acho que isso aqui Eu posso dizer que Sei lá É um desafio Um desafio Porque Acredito que é uma coisa Que pelo menos aqui no Brasil É difícil de ter essa pegada Né Até porque Cada um tem Um perfil De treino Né Todo mundo é voltado Para um direcionamento De sistema E etc Eu sou um cara Que gosta de explorar Muita coisa E dentro desse campo De pesquisa Explorando Vários Vários sistemas Vários Tipos de séries Um monte de coisa Eu me deparei com Alguns caras Olhando No Youtube Há uns 10 anos atrás Que me fizeram assim Sei lá Levantar da cama Sacou E eu falei assim Mano É um motivo a mais De eu ir para a academia Isso Porque quando você fala Do treino de bodybuilder Normal Aquela coisa bem padronizada Né Voltando Muito A parte da hipertrofia Propriamente dita Você nunca Às vezes Em certos pontos Não ultrapassa Certos limites Porque não há tanta necessidade Foi como eu falei No outro vídeo Na semana passada Em relação ao levantamento Terra Terra é para quem gosta De básico Não é uma necessidade Para quem é bodybuilder Fazer um trabalho De terra Muito pesado É muito mais Para quem tem A paixão pela coisa Tipo eu Por exemplo E dentro disso Eu pesquisando Vi esse Acho que sistema Posso falar um sistema Né Meio que piramidal Não sei Se entraria como um drop set Série crescente Decrescente Enfim Eu sei que eu vou abrir Esse treino hoje Realizando aqui Acho que um total De 200 repetições Numa série só Com carga crescente Depois decrescente Tudo na mesma série E é desafiador Porque eu só posso Sair desse banco aqui Depois que eu fizer Essas 200 repetições Então Bem-vindo ao jogo Welcome to the jungle Tá no ar O supino da morte Com Aldeneguinho O supino da morte O supino da morte O supino da morte Aqui eu vou realizar 10 movimentos Guardar Meus parceiros hoje Hoje não De quase todo dia aqui O Igor e o Joe Vão estar aqui Vão estar aqui na contenção Comigo Pra poder me dar esse help Eles vão fazer também Depois Eles vão se ferrar Do mesmo jeito Não esquenta a cabeça Né Então 10 repetições Acresceta mais um peso Tá tudo já aqui Preparado Né Aproveitando Aproveitando também Um horário vazio Pra poder pegar Essas anilhas Senão Um horário Fica um pouco Inconveniente Quando a gente chegar Lá no final Totalizando 10 Eu vou voltar Voltando pra esse ponto Início aqui Então Tipo Tudo começa E tudo termina aqui Com esses cinquinhos De cada lado Mas vamos ver o pump Vamos ver o pump nisso Isso é pra abrir Esse treino de hoje Vamos lá Jorlar Xiii Fua Fua Yes Oh Começando hein, começando já e cedo hein, uuuuuh Até o final assim, começa a pegar de um jeito que é foda, vamo lá, eu não tenho ajuda Nem que eu pague parcelado cada 7, mas tem que sair às 10 até aumentar a carga de novo A mão começa a suar Vamo lá big boy, só tirou, come on, pisa Sete, boa Sete Faltam três Dois, bora Ok, sã Um, bora Dois, só mais um Cheiro Mano Vamos lá, big Ok 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 Vamos lá 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 F***, F***! F***! Porra! Tem que amar essa porra, mano. Tchau, mano. F***! 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 Tem que entrar em ação, porque se o psicológico me entra em ação, não vai fazer essa porra! Vambora, já fiz essa porra indieta, vambora. Come on, man. . . . . . . . Woo! Ah! 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 What the shit? Come on! Come on man! Come on! Vamos lá! Vamos lá de novo! Ok! Bora! Caralho! Vamos lá! 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 Uú... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Foda. Vamo lá, baby. Vamo, vamo. Vamo lá, baby. Bora. Bora. Vamo lá, baby. Vamo lá. Vamo só por aqui até o final. Vamo lá. Vamo lá. Eles fazem, a gente vai fazer. Eles fazem, a gente vai fazer. Vamo embora. Vamo embora. Eles fazem, a gente vai fazer. Alguém. Seu. Vambora. Vamo, vamo. 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 Vamo, vamo. Vamo. Mágico, vou pular a porra, vambora, vou fazer essa porra, até o final. Vem, sozinho, dois, bora, três. Ah! Ah! Vamos a ver, baby. Vamos ao outro lado, f***. Ah! Vamos ao outro lado, f***. Ah! Ok, boy. Boa tarde. Boa tarde. Ah! Ah, que vai, porra. Porra, porra. Porra, porra. Vem comigo! Vem comigo! Agora vem! Não! 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 Vem! Vem! Vem com o cara! Não tem como enganar, aqui é ou não é, aqui é igual o ringue, ou é tu bate ou tu apanha, foda-se, vambora, só um, não tem plano B, não tem plano B, a vida não é assim, Vambora, com o seu, bota a horror, gosto, você B, come on baby, come on, o ok, seu, 1 Kids B, bora, 1, 2, 2, 3 Vai fazer, Jula. Vai fazer. Passou coisa pior na vida. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é porra nenhuma. É só um peso. Taca essa porra pra cima. Taca essa porra pra cima, caralho. Taca essa porra pra cima, merda. Volta essa porra. Só isso. Bora. Bora mais. Mais. Nossa. Odei, baby. Odei. Quatro. Três. Três. Vamo lá, baby. Vamo lá, porra. Vamo lá. Cada rap é uma história. Cada rap é uma história. Cada rap. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Três, baby. Mais três. Vamo aqui. Vamo lá. Três. Vamo lá. Três. Vamo aqui. Oh boy, come on man, come on man Oh boy, come on, come on Oh boy, come on Oh 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 Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio, porra. Eu odeio, porra. Vai parar essa porra. Eu odeio. Eu odeio. Não tá morto não. Não tá morto não. Deu. Bora. Fui. Três. Entrou. Vou. Fuck. Shit. É meu. É meu, é meu. Vamo lá. Shit. Up, 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 up. Bora. Toa. Bora. Bora. Agora é hora de ganhar. Agora é hora de surpreender o inimigo. Acabou. Rock 4. Vambora. Vambora. Ok, pai. Ok. 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 Vambora. 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 Come mode. Bora. Vambora. 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 Que medo. Oh! Uh! Caralho. Ai! Tá foda. Tá foda. Tá foda. Tá foda. 3 3 é meu é meu vambora come on baby let's get it on 3 1 4 1 5 5 6 6 Ah, vamo lá Joe, é meu porra, é meu, meu body, 3, bora, 4, mais, oh shit, Vamos lá Joe, bora, bora, de volta, bora, um pedaço, vamo lá Joe, brother, chaksa, só duas vambora é meu baby come on man vambora duas somente vambora volte amê vambora 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 Vamos lá! Vem! 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 Seis! Boa! Deixa só! Boa, rapaz! Pau do caralho! Um dia falaram que não ia dar em nada essa porra! Eu ouvi isso! Não vai dar em nada isso daí! Nada! Nada! Você nunca vai viver disso! Nunca! Falaram isso pra mim! Tirou! De uma boa! Ok! Vamos lá! É seu! Meu, meu! Oh! Oh! Puta! 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 Seja! Não tem peito! Não tem pum... Botei nada. É isso. É isso. É isso. É isso. Vem. 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 Sozinho. Seu. Um. Dois. Um. Para. Seu. Seu. Um. Sozinho. Xê. Três. Um. Duas. Respira. Ok. Vamos. Duas. Show. Tirou. Tirou. A hora que eu tava acabado, né? Delicioso. Delicioso. Beautiful. Amor. Eu. Não. Só tira. Tira. Bora. Vai. Meu. Não pare, baby. Vai descer direto agora. Não tem pausa. Não tem freio. Vambora. Come on, man. Let's go. Você vai levantar sua ponta acabar, pô. Bora. Volta a ponta. Vamos. Ei. Ei. Seu. Solta. Tirou. Porra. Minha vida, baby. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Uh. É meu. Não mete a mão. Tirou. Uh. Já era. Acabou. Uh. Uh. Solta. Três. Um. F***! 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 Realidade pura Pelo menos a minha realidade, né? Pelo menos a minha É isso aqui que eu busco Todo dia na academia Esse pump, essa energia Se eu não passar por isso Todo dia De alguma maneira É como se eu tivesse vindo pra cá e não ter feito nada Por isso que eu falo Pra mim é muito mais além Do que a competição Porque essa competição Eu já faço comigo todo dia aqui Essa série eu peguei Já trabalho há alguns anos Mas esporadicamente Eu falei assim, eu preciso Por obrigação minha Dividir o que eu faço de verdade Com vocês E não uma coisa simplesmente teórica Pra explicar e ficar bonito Pra ser aplaudido por uma banca Talvez imaginária Mas sim mostrar a verdadeira essência Do que é Sentir isso aqui Embaixo de uma barra Porque hoje eu não tô num dia dos melhores Não tô Mas quando eu entro aqui Eu tenho que fazer esse dia ficar bom Entende? Esse dia ele tem que ser bom pra mim Porque daqui Eu vou renovar O meu dia A minha semana O meu ano Porque o resumo Do Jorlan É a contagem de cada dia Esse Aqui dentro da academia E isso eu faço há 23, 24 anos Fazendo valer a pena Então Isso aqui é muito mais Do que um treino É uma motivação pra vocês Peguem isso Não só como Um exemplo de um treino Até porque Não é qualquer um que pode fazer isso Não digo qualquer um Na intenção de menosprezar E sim na intenção de ter cuidado Então Sempre atento A tudo A nível de treinamento Mas que você faça Qualquer coisa Qualquer série Qualquer sistema Qualquer método Com esse amor E com essa vontade Que eu fiz isso aqui Se você entender isso Acabou Isso não é só pro treino Isso é pra vida Tamo junto Ok Deixa eu Apresentar pra galera Parar aqui um pouquinho Rapidinho Isso aqui é Um dos mais monstros Da academia Viu Né Gorila Albila Aí pra quem não conhece Vou deixar aqui o Instagram Dele aqui embaixo E o canal também né O canal no YouTube Tá bombando aí Aqui Vira e mexe A gente encontra alguém Sacou Pra poder Fazer um E aí beleza Como é que tá Quando é o show agora Vou subir dia 18 agora E o ar De rapaz Boa De abril Boa legal Isso aí O bagulho tá louco né Tá milhão Graças a Deus Isso aí Se precisar Já sabe né É isso aí Que liga É isso aí Chega aí Não tinha como Ser melhor Pra encerrar esse vídeo Hoje louco Louco De treino de peito Com esse monstro aqui né Aproveitar já vou deixar O canal dele aqui embaixo Instagram também Vocês já conhecem E já vou deixar aqui Um de surpresa Chegou agora Já se ferrou Você tá devendo o treino comigo Não Tenho treino contigo Só que eu acabei de fazer O treino Peito da morte São 200 repetições No supino reto Com barra livre E aí galera Vocês querem eu E esse dinossauro Não Botem não Fazendo os peitos da morte Igual eu fiz agora Imagina o pão Porque esse cara vai ficar Vai triplicar de tamanho Esse dinossauro Vai ter que fazer uma mesa Com reforço Né Pode parar Quanto tempo Não Vai indo na sequência Mas pode ir pausando Pra respirar Mas morre igual Morre igual Eu fiz em quantos minutos 27 27 minutos Eu fiz 200 repetições E a carga Como é que ajuda Não É De 5 em 5 5 em 5 Começa com 5 Vai subindo Até chegar a quantos 50 quilos Cada lado Depois volta É Ó Rapaz Topou viu Vai ficar bom esse negócio É isso aí Vai ser top E a gente vai fazer Umas coisas aí Vai ter mais vídeo Nosso junto Assim como eu quero trazer Toda a galera também Pra estar participando E fazendo muito treino E muito dia a dia também Dar um rolé Esse cara dando um rolé No shopping Lá no Ibirapuera Na Paulista Imaginou? Vai causar Vai dar ruim Vai dar ruim Obrigado Vai treinar o que hoje? Fazer ombro hoje Top Manda ver Valeu Manda ver E é isso Então galera Treino Mas ó Já vou falar logo Se inscreve no canal Compartilha Para que rapidão Dá o like Deixa um comentário Porque isso aqui Cara É pra você que tá aí Assistindo Não é pra mais ninguém Pra interagir Aprender Se divertir E eu tô fazendo o que eu amo Cara E tipo Hoje Graças a Deus Eu tenho a oportunidade De tá levando Em altíssimo nível Pra vocês isso Tem uma equipe Tem um puta profissional Do meu lado Pra poder realmente Levar algo diferente Algo com amor Com essência Não só Ah Dica de treino Ah Não sei quantas refeições De caloria X Y Z Pô Isso é maneiro Isso é da hora Só que Sabe quando eu acho que Porra Tem como mostrar mais coisa Tem como ser um pouco diferente Trazer uma pegada Meio cinematográfica Meio Netflix Pra você passar aquele tempo Com a família Porra Aprendendo Se divertindo Resenhando um pouco Por isso que os vídeos Vão ser um pouco mais longos Mas Tudo bem É pra você Sentar Relaxar E assistir E se divertir Então curte Compartilha Ativa o sino E tamo junto E quem tá chegando agora Segue a sequência toda Desde o primeiro Até Esse de agora Porque No stop baby All day